Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a nossa morning call da Wall Street Invest do dia 13 de julho de 2021. Hoje os mercados internacionais amanhecem mistos um pouco levemente em alta em alguns casos. Nesse momento o índice SPQ sobe 0,03, o índice Dow Jones cai 0,03%. Ambos ângulos estáveis nesse momento. Já o índice A50 da China fechou em alta de 0,13% após a balança comercial de exportações lá na China vier bem acima do esperado. O esperado de exportações era de 23%, foi de 32,2% de exportações no mês de junho. Isso é muito importante para a economia internacional. Nós temos também que o índice DAX da Alemanha cai 0,01, fica o slant negativo e positivo. O índice FTC do Reino Unido nesse momento é o FAB 0,06. E o petróleo WTI que é negociado no Texas é o FAB 0,32%. E também junto com o petróleo WTI também é negociado o minério de ferro. Minério de ferro já na bolsa da Alemanha subiu 3,29% afetando diretamente as ações, principalmente as ações ligadas ao minério de ferro, como o Vale, CSN e USE Minas aqui no Brasil. Hoje uma coisa muito importante vai acontecer nos Estados Unidos, que às 9h30 da manhã horário de Brasília, que é o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, a inflação dos Estados Unidos no mês de junho. É previsto ter uma 0,4% de inflação para o mês de junho. E o acumulado tem um crescimento de 4% lá nos Estados Unidos. Se vier acima do esperado, o governo pode tomar algumas atitudes e aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros lá nos Estados Unidos, o dólar possivelmente aqui no Brasil pode haver um aumento. Bons e horas a todos e até amanhã.